TV Penetra, a entrada pelas portas do fundo da televisão brasileira. Eu recebo uma carta de Goiás, Sr. Avelino e Dona Carmen, eles dizem o seguinte, nós temos oito filhos, seis trabalham e tem dois que só dão trabalho, mas eles acham que tem jeito pra cantar, não daria pra só dar uma chance nesse programa, afinal de contas, nesse programa entra de tudo. Galera, podia aplaudir um pouquinho, dar uma força pros meninos que estão começando? Quem disse pra vocês que vocês tinham um jeito pra tocar essas coisas? Minha mãe e meu pai. Portanto, aqui está a dupla do pai e da mãe, seja o que Deus quiser. Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você. Esse seu jeito de me abraçar, esse seu jeito de olhar pra mim, foi que fez com que eu custa esse seu jeito de você. Tanto assim, é por você que canto. Oh, louco, Deus lembra, ele sabe cantar mesmo, galera. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Tanto assim, é por você que canto. Brincadeira é essa dupla conta. Milagre! Aleluia! Onde eu quero se perder, pode o mundo vir a conta em mim. Aconteça, seja lá o que for, cada dia que passar eu quero ainda nunca mais. Onde eu quero se perder, pode o mundo vir a conta em mim. O som quentinho, a cheia e o orvalho tiveram decepção com esse tal de empresário. E as marcas vão ficar gravadas no coração, mas não deixa a viola e não deixa o violão. Eles querem cantar bonito, o Brasil nossa nação. E trocaram de estrada, foram pra televisão e agora são sucesso do programa do Faustão. E trocaram de estrada, foram pra televisão e agora são sucesso do programa do Faustão. E trocaram de estrada, foram pra televisão e agora são sucesso do programa do Faustão. E trocaram de estrada, foram pra televisão e agora são sucesso do programa do Faustão.